Olá pessoal, eu sou a Nathalia da Barandiscos e hoje nós estamos aqui mais uma vez, dessa vez pra mostrar mais um pouquinho da Barandiscos. Ufa, meu Deus, como eu corri hoje. Quase que eu não faço esse vídeo. Mas enfim, eu não podia deixar vocês na mão, né gente? Toda semana praticamente vai ter vídeo, porque toda semana eu tô preparando uma novidade diferente, né? Algumas pessoas podem falar assim, não, porque você não tá conseguindo trazer todas as novidades ao mesmo tempo. Talvez seja um pouquinho por causa disso também. As datas dos recebimentos não estão se batendo muito. Mas enfim, tem bastante coisa, ó. Aqui tá lotado de peixe, aqui também, aqui também. Então, tem bastante coisa pra mostrar aqui. Beleza? Vamos lá! Gente, eu não tenho nem o que dizer. Faltam palavras pra descrever a beleza deste peixe aqui. Você acredita que é nacional? Olha isso, gente. Gente, que peixe belo, maravilhoso. Olha, olha esse daqui. Adoro quando eu pinto a unha de vermelho, que eles ficam tipo, comida, comida. Enfim, meu, sensacional este peixe aqui, né? E os lá de trás, então, nem se fala. Eles são muito grandes. Muito grandes. Vocês não têm noção do tamanho deste peixe. Ok? Lá atrás eu tenho Blue Snake Skin. O pessoal achou que era outro leopardo, mas na verdade, não é. Porque ele tá um pouco mais assustado que os demais. Mas ele está lá. Bom, quanto você paga no White Pigeon? Esse daqui... Nossa, com a etiqueta errada, essas peixes, gente. Esse daqui já está vendido pro meu querido amigo lá do Rio de Janeiro, Donald, né? Esse daqui ainda está disponível. Né? Então vocês podem aí estar adquirindo conosco ainda. Quanto você paga no seu White Pigeon? Nossa, gente. Matriz, você paga 400 reais. Eu tô muito doida. E Blue Snake Skin, 390. Bom, passando pra cá, mais Matriz. Vale isso daqui, gente. Socorro. Né? Não é Red Turquê. É Azendo é um parte. Não, gente. Se é Red Turquê, eu vendo como é Red Turquê. Não tem jeito, não. Olha isso, gente. Eles estão espetaculares de lindo. Não é exagero da minha parte. Eles realmente estão espetaculares de lindo. Bom, quanto você paga no seu Red Turquê? Por exemplo, você paga apenas 390 reais. Aí o pessoal fica me zoando, né? Porque o pessoal adora tirar a mão da minha cara. Nossa, você fala apenas 390 reais? Sabe por que eu falo apenas 390 reais? Porque eu sei, gente, reconhecer um belo peixe. Né? Você tem que ter a repercepção, sensibilidade, né? De perceber o que é um belo peixe. Né? Um peixe diferenciado. Né? Um peixe maravilhoso. Um peixe assim que... Por exemplo, se você comprar esse peixe, vai ser único no seu aquário. Né? Então, apenas 390 reais você consegue aqui um sonho de consumo que só você vai ter. Entendeu? Então, é necessário ter aptidões para entender o porquê eu falo apenas este valor. Sacou? Bom, passando pra cá, mais peixe lindo, gente. Eu enchi de matriz mesmo porque... Né? Eu adoro. Eu vou ser sincera. Eu adoro elas. Por isso que eu enchi aqui. E vocês gostam muito também. Bom, aqui eu tenho matriz de Pigeon Blood. Quase fechadinha, hein, gente? Essa eu acho que vai, hein? E aqui eu tenho Pigeon Blood com 15 centímetros. Ela tá um pouquinho menor que as demais. E ali atrás eu tenho Super Red Melon também, que tá meio tipo... Sai daqui. Não quero falar com ninguém. Tá meio assim, entendeu? Ô, filho! Vira aqui! Não quer saber, gente. Não vou obrigar. Bom, Super Red Melon você paga apenas R$390,00. No Pigeon Blood matriz R$390,00 também. E no Pigeon Blood 15 centímetros R$360,00. Aqui eu adorei essa. Super diferente. Pra aquela galera que gosta daquele peixe mais enferrujadinho, né? É que a gente chama. Mas na verdade não é serrugem não, gente. É mimetismo. E como essas aqui são adultos, ficou um pouquinho mais difícil, né? De disfarçar. Olha aquele ali, ó. Lotado de bolinha. Lotado, 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 lotado. E ali atrás eu tenho Red Malboro ali, que tá meio tipo... Ai, gente, que difícil! Que difícil! Tá pronto. E aqui também eu tenho o Red Malboro, tá? Bom, pra quem não sabe quem são esses meus amiguinhos meio sujinhos aqui, são os Pigeon Panda Snake e esse daqui é o Red Malboro. Bom, no Red Malboro você paga R$390,00. Mas no Pigeon Panda Snake você paga R$390,00 também. Aqui eu tenho mais um White Pigeon. Né? Mais um. Eu tenho mais ali embaixo também. Adoro. O Ghost já foi, né? Que eu tinha um Ghost aqui também. Que você paga apenas R$390,00 nesse daqui, porque ele é um pouquinho menor que aqueles meus amigos ali. Aqui eu tenho Blue Diamond. Uau! Puta peixão, meu. Puta peixão. E ali atrás eu tenho Cobalt Blue, 15 centímetros. Ele é um pouquinho menorzinho. Então ele sai R$350,00, né? E esse meu amigo aqui, panelão, ele sai R$390,00 também. Aqui eu tenho Blue White Diamond. Ó, se vocês... Opa! Não sei se vocês têm a percepção de ver que aqui, ó, tá mais clarinho aqui embaixo dele, né? Que é isso que o diferencia do Blue Diamond. Num aquário montado isso é mais perceptível, tá? Aqui eu tenho Blue Turquesa, 15 centímetros. Um peixe lindo, espetacular, maravilhoso, incrível. E ali atrás eu tenho Cobalt Blue. R$390,00, R$390,00, R$350,00. Ou seja, Cobalt Blue R$390,00, Blue Diamond R$390,00. E Blue Turquesa R$350,00. Aqui eu só tenho Cobalt Blue. Eu estourei agora. Vocês não queriam Cobalt Blue? Então, ó, Cobalt Blue pra galera inteira. Tem pra você, pro seu vizinho, pro seu irmão, pra aquele seu amigo que adora um peixe azul. Então tem pra todo mundo. E olha esse daqui. Lindo, né? Meio metro só de dorsal o peixe, gente. Incrivelmente saudável. Incrivelmente gordos. Incrivelmente abertos. E a cor também tá espetacular. Tá? Cada um é R$390,00 também. Apenas. Eu volto a dizer. Apenas R$390,00. E aqui eu tenho mais Pigeon Blunt. Tá? Que aí vocês pagam R$390,00. Bom, passando pra cá, vamos começar com os filhotinhos. Tem um... Olha, gente. Tá acabando com o Diamond, hein? Tem uns 5... Não, que 5, Natália tá louca? Tem 4 unidades de Blue Diamond aqui. Né? Compra e faça um favor, porque tá acabando. Depois eu não quero as pessoas reclamando comigo. Ah, o que você vendeu? Ah! Não. Né? Então vamos lá. Blue Diamond 6cm, R$80,00. Aqui eu tenho 2 unidades de Blue White Diamond, que foi o que eu falei, aquele peixinho que fica com a barriguinha branca e azul em cima, que você paga apenas R$80,00. Aqui eu tenho o Red Malboro 6cm. Tá acabando também, hein, gente? É, porque esse daqui é Pigeon, Panda e Snake também, que é a minha última unidade. O resto são todos Red Malboro. Quando você paga no Red Malboro, R$110,00 e no Pigeon, Panda e Snake R$110,00 também. Aqui eu tenho Pigeon Blood tamanho mediano e um que lembra... Não, um que lembra não. Eu juntei os Red Malboro aqui. Eu tenho o último Pigeon Blood aqui no tamanho médio e os outros três são o Red Malboro no tamanho médio. Olha aqui, ó. Incrivelmente lindos também. Um formato muito bonito, uma cor muito forte. Gente, eu acho que eu chateei meus peixes hoje, porque tá todo mundo de cara virada pra mim, se vocês forem perceber. Ai, Jesus. Então, o formato lindo também, ó. Pigeon Blood, sobrou aqueles no padrão estreadinho, que o pessoal curte. No Pigeon Blood você paga R$90,00. No Red Malboro você paga apenas R$250,00. Aqui eu tenho o Red Turquês ainda, hein, gente? Ó, uma galera aqui ainda. Podem vir vocês buscar o seu, ó. São todos muito lindos, num padrão estreadinho. Ó, já até ficou aceso aqui as barras de estresse. Só porque eu cheguei perto. Bom, Red Turquês é 6cm, você paga apenas R$65,00. Aqui eu tenho aqueles Red Malons do Cícero, que estavam vendidos, né? E vão vir agora aí na próxima remessa. E aqui eu tenho um último Red Cover. Quanto você paga nesse Red Cover? Você paga apenas R$180,00. Corre pra garantir o seu, tá? E aqui eu tenho o Super Red Malons da nova remessa. Essas aqui não são do Cícero, né? Até segunda ordem. Ai, meu Deus. Bom, tem aqui eles com tamanho médio. Estão com vermelho Hiper Mega Blaster Forte, tá, gente? Isso daqui no aparelho de vocês vai ficar de queimar o olho. Vocês podem ter certeza. E eles estão com 7 a 8cm, né? Aqui tá com uns 9 a 10, mas na verdade são 7 a 8. Você paga apenas R$280,00. E aqui eu tenho uma última unidade. Eu falei pra vocês que ia acabar, né? De Red Map. Porque o outro está vendido, tá, galera? Pois é. Vocês ficam achando que é papo de vendedora, mas na verdade, não. Quanto você paga nessa última unidade de Red Map? 9 a 10cm você paga R$300,00. E no Super Red Melon você paga R$280,00. Deixa eu abaixar aqui. Ai, Jesus. Sem assustar a galera. Porque aqui embaixo eu tenho mais Pigeon Blood. Eu enchi de Pigeon Blood, gente. Qual o meu problema? Não sei. Eu gosto desse peixe. E eu sei que o pessoal gosta também. Então eu trouxe bastante, né? Quanto você paga no seu Pigeon Blood? E esses tem com 9 a 10cm. Eles são bem grandes, né? Que não tá dando pra ver bem. Você paga apenas R$160,00. Tá? Esses aqui estão reservados. Vamos lá. Aqui eu tenho White Pigeon, ó. Lá atrás. 14, 15cm, né? Que tá num tamanho médio. Eu tenho duas unidades dele, ó. 14, 15cm Red Pigeon. E aqui na frente eu tenho o Red Dragon. É, Red Dragon. Aqui eles são filhotinhos. Opa! Aqui eles são filhotinhos. Aí eles ainda não estão no enceado muito bom. Tá? Então quanto você paga nesse Red Dragon? 6cm você paga R$110,00. E no White Pigeon, 14, 15cm, você paga R$300,00. Tá show de bola, viu, gente? É que eles precisam se soltar um pouquinho mais. Porque eles chegaram recentemente e estão um pouco assustados. Aqui eu tenho mais Red Dragon. Aqui, ó. Que essa luz aqui dá pra ver melhor. Porque a luz dali era roxa. Porque eles estão super lindinhos. Vão pegar a coloração ainda. E ali na frente... Vou ter que ficar de joelho aqui, né? Aqui. Deixa eu ver... Aqui eu tenho Red Turquesa num tamanho médio. Aqui, ó. Nossa, meu. Santa dificuldade de mostrar a vocês, viu? Jesus. Tá todo mundo de costas virada pra mim. Olha, não tá fácil ser eu, gente. Bom, Red Turquesa 8cm você paga apenas R$90,00. Aí, vê que eu tô chegando perto e eles ficam tipo, não, não vou. Vou, vou. Não, não vou. Vou de novo. Não vou. Tá certo. Aí, ó. Muito bem. Bom, aqui eu tenho variação Red White. Né? E o nosso querido amigo Ghost. Num tamanho de 8 a 9cm. Que você paga apenas R$110,00. E na variação, você paga apenas R$60,00. Ai. Aqui eu tenho Blue Turquesa. Blue Turquesa 6cm. Eles tão muito lindos, gente. E tão bem maiores, 6cm, viu? 6cm é tipo balela, viu? Ó. Que eles tão muito, muito lindos. Olha esse azul aqui. Estreado e tudo. Tão bem completinhos. E nessas Blue Turquesa, você paga apenas R$65,00. Aqui eu tenho um peixinho do pessoal curte, né? Também. Red Turquesa. Né? E essas aqui tão com aquele tamanho de 3,5 a 4,5. Que você consegue comprar por apenas R$40,00. Que aí facilita um pouco o bolso também, né? E eu tenho mais unidades dele aqui com 6cm. Né? Que o pessoal pede bastante. R$65,00, tá, galera? Aqui eu tenho Ghost. Gente, olha isso. Tem um Ghost com 5cm daqui. Eles são muito pequenininhos. E ó, acho que eu tô assustando eles. E tem um ali que é daquelas unidades com 110cm, tá? Mas olha que gracinha. Eles são muito bonitinhos. Muito, muito, muito mesmo. Quanto você paga? R$65,00, tá? Ai, vamos ali para frente, Jesus. Bom, aqui eu tenho White Pigeon com 6cm. Sim, eu trouxe. O pessoal pediu. Falou, ai, pelo amor de Deus. Por favor, traga esse peixe em um tamanho pequeno. Ai, eu fiz, viu, gente? Gente, porque o pedido de vocês é uma ordem. Então, White Pigeon 7cm, você paga apenas R$80,00. Aqui eu tenho Pigeon Blood com 6cm, né? Que são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 unidades restantes. Que você paga apenas R$65,00. E aqui eu tenho Blue Snake Skin. Né? Cadê vocês, pessoal? Vamos lá, se mostrem. Esses peixes realmente estão de greve hoje. Vou fazer greve de vocês também, viu? Aqui que você paga apenas R$80,00. Tem uns aqui que estão bem estriados. Tipo esse meu amigo aqui que tá se camuflando entre os outros. Aqui você paga apenas R$80,00. Beleza? Fechou? Ai! Nossa Senhora. Levantei, gente. Levantei. Tá tudo bem. Aqui os baldes ainda estão aqui, gente. Porque eu coloquei alguns desses peixes. Eu coloquei aí na estufa hoje. E é por isso que eles estão meio, tipo, tô de greve, entendeu? Bom, gente. Aqui nossa linha de produtos. Né? Mais uma vez, o vídeo de hoje foi pra mostrar as novidades pro pessoal, semanal, né? Pro pessoal dos outros estados. Pra que vocês possam ver direitinho as nossas novidades, né? Que o pessoal fala, ai, mas você vai fazer vídeo quando tá acabando. Então agora eu tô tomando cuidado de fazer exatamente quando chega. Chegou, tô gravando, gente. É assim que tem que ser. Vocês têm razão. Me desculpem, tá? Não fiquem chateados comigo. Bom, nas próximas semanas eu estarei recebendo o Selvagens, tá, gente? Tá meio enroscado por conta de uns probleminhas, né? Que agora no início do ano todo mundo tem que renovar as documentações, né? Que não tá nada errado, né? Mas isso daí leva um tempo e a gente tem que respeitar, tá? A gente respeita, sim, lógico, os órgãos que defendem a gente, né? Porque se a gente for pensar bem, são esses órgãos, por mais que seja chato e tal, que diferencia a gente das lojas clandestinas, né? Então nós temos que fazer direitinho, né? Sem reclamar. Bom, e é isso, gente. É sábado. Estaremos funcionando das 9h às 5h. Eu vou ficar muito irritada se vocês não vierem aqui dar uma olhada. Porque eu preparei todos esses peixes enormes aqui pra vocês, né? Só pra vocês irem dar uma olhada, curtir. Ninguém necessariamente precisa comprar nada, sabe? Vem conhecer a loja, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Você tá querendo montar um aquário, tá com uma dúvida? Vem conversar, gente. Tem muita gente aqui, a gente faz tipo uma mesa redonda, assim. Cada um com seu cafezinho e cada um dando uma opinião, sabe assim? Bom, e semana que vem também tem vídeo novo. E além do vídeo novo, eu vou tentar fazer o qual é a sua dúvida. É, o qual é a sua dúvida, vocês lembram? É um tema que o pessoal tem pedido bastante, é pra eu falar das principais doenças, né? Que dão no acaradisco e como tratar, né? Aquelas doenças, sabe? Ai, meu Deus, nadadeira corroída, o que é isso? Ai, meu Deus, tem um ponto branco na cauda do meu peixe. O que eu posso fazer? O que está acontecendo? Então, eu vou te orientar e vou salvar a sua vida, gente. Fiquem calminhos. Bom, acessem www.barandiscos.com.br E-mail de vendas barandiscos arroba gmail.com Os telefones, né? O celular é 983399903. E sim, esse celular é WhatsApp, viu, gente? Sim, podem dar uma chamada lá. Se eu demorar um pouquinho pra responder, tenha um pouco de paciência, porque são muitas mensagens, né? E eu gosto de responder pessoalmente cada uma, tá? E o Facebook é facebook.barandiscos. Lá é o primeiro lugar que eu coloco os peixes quando eles chegam, tá? Um grande beijo e muito obrigada por assistirem até o final. Se inscrevam no canal, viu, gente? Isso é uma coisa importante. Eu não estou querendo dar uma de youtuber master, não. É que se inscrevam no canal, que aí vocês conseguem receber em primeira mão quando eu posto um vídeo, entendeu? Já facilita, porque a coisa mais triste que tem na minha vida é alguém falar, virar e falar assim, Natália, eu quero comprar tal peixe. E eu falar, fulano, eu não tenho mais. Não é que coisa triste, né? A mesma coisa de você falar, não quero te vender. Né? Mas não é que, na verdade, eu não tenho mais. Tá bom, gente? Um beijo grande pra vocês.